Esportes pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Guaratinguetá pode conquistar o acesso à elite do futebol paulista esta noite. Logo mais, às 8 horas, o Tricolor do Vale enfrenta o Red Bull em Campinas. Com 7 pontos em 4 jogos, o Guaratinguetá só depende dele para conquistar o acesso logo mais. Se vencer o Red Bull, a garça sobe automaticamente com uma rodada de antecipação. Se empatar e no outro jogo o Aldax não vencer o Rio Claro, o Tricolor do Vale também garante o acesso. Apesar da empolgação, o técnico Carlos Otávio conta com desfocos importantes para o duelo. Isso vem fazendo parte da nossa equipe. Infelizmente, durante a competição, a gente vem sofrendo com esses problemas. Mas a gente está conseguindo equacionar em relação com os atletas que estão entrando. E com certeza, esses que estão entrando estão correspondendo e a gente acredita, confia neles. Sabe que eles vão dar conta do recado na próxima partida. E que jogadores são esses que estão no departamento médico? Estamos com o Wendel, o Moacir, que nós perdemos no jogo passado. O Beluso continua, agora já está fazendo a transição, saindo do DM, já no departamento físico. O Douglas e o Leandro. Termina amanhã o prazo para regularizar o título de eleitor. A partir desta data, quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral tem o título cancelado. Devem comparecer ao cartório eleitoral somente os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas três últimas eleições. Para regularizar a situação, é preciso levar o título, um documento com foto e pagar multa de R$ 3,50. O valor é cobrado a cada turno em que houve a falta. Quem tem o título cancelado não pode tirar passaporte, nem ser nomeado ou receber salários em cargos públicos. A participação em concorrência ou concurso público também fica impedida. Lembrando, o prazo para prestar contas à Justiça Eleitoral termina nesta quinta-feira, dia 25 de abril. E atenção, não vai haver expediente estendido por conta do grande movimento nesses últimos dias nos cartórios, hein? O atendimento é feito do meio-dia às seis da tarde. Em Taubaté, são dois cartórios eleitorais. O telefone do centro é o 362-18618. Em São José, o cartório com maior movimento é o do Jardim São Dimas. E o telefone na cidade, para outras informações, é o 3941-4583. A Diocese de São José dos Campos anunciou hoje a nomeação de Dom Moacir Silva como arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. Dom Moacir Silva, de 59 anos, ocupou o cargo de bispo da Diocese de São José dos Campos por sete anos, desde outubro de 2004. Ele foi nomeado nesta quarta-feira pelo Papa Francisco, novo arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. A cerimônia de posse está prevista para acontecer em junho. Enquanto isso, Dom Moacir será considerado administrador diocesano de São José. Após a cerimônia de posse, um colegiado de padres vai escolher o futuro administrador diocesano de São José dos Campos. E o nome do novo bispo deve ser anunciado em até seis meses. Após sete anos, aconteceu ontem à noite em São José dos Campos a seletiva regional para o MIS São Paulo. Muitas candidatas estiveram no evento e cinco foram selecionadas para participar do MIS São Paulo, que acontece no mês que vem em São Paulo. Antes de começar o desfile, a correria no camarim era grande para deixar todas as candidatas prontas. Na seletiva do MIS São Paulo do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 120 meninas se inscreveram. 23 foram selecionadas para participar do desfile. Fazer o MIS São José após sete anos é uma emoção. Você voltar ao glamour, você rever imprensa, rever candidatas, MIS de várias idades. O concurso foi realizado pelo grupo Band Vale. A gente está retomando essa história do MIS. Já há alguns dois anos a Band vem transmitindo o MIS. Os direitos são para cinco anos, então a gente acredita que esse evento ainda vai crescer muito. O ano que vem a gente quer fazer ele ainda maior. O objetivo é fazer um concurso em cada cidade. Tem uma representante em Guaralma, em Caraguatatuba, em todo o vale, serra e litoral. As candidatas representaram sete cidades da região. Elas desfilaram de biquíni. Depois foi a vez do traje de gala. Cinco meninas foram escolhidas pelos jurados para participar da seletiva em São Paulo no próximo final de semana. As representantes são de Guaratinguetá, Jacareí, Ubatuba, Taubaté e São José dos Campos. Representou uma coisa muito grande para mim, para minha família, maturidade e reconhecimento. Está sendo muito legal participar de tudo isso. Estou muito feliz. Para mim realmente foi um momento único na minha carreira. Eu já trabalho como modelo desde novinha. Nunca esperei realmente participar de um concurso representando a minha cidade. Mas confesso que como toda menina tem um sonho de ser MIS, eu também tinha. E para mim está sendo um dia muito especial, que eu vou guardar para sempre. Os destaques do Banco Cidade desta quarta-feira. Pacientes reclamam do atendimento oferecido pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas em Taubaté. O local atende em média 80 pacientes que sofrem de dependência química e alcoolismo. Mas desde janeiro, a unidade está sem um psiquiatra. A coordenadora reconhece a falta de profissionais para atender a demanda. Mas afirma que o problema será resolvido. Só não se sabe quando. Há uma semana que esta professora está assim, com a perna direita imobilizada, sem poder sair de casa. Amanda Bueno fraturou a perna enquanto caminhava com o filho por uma calçada em Jacareí. Ela caiu no buraco onde deveria ter uma tampa de bueiro. A professora vai entrar com um processo contra a prefeitura. De acordo com a prefeitura, uma nova tampa já foi colocada. E uma última notícia. Seis pessoas ficaram presas no elevador do Fórum Novo de São José dos Campos, que foi inaugurado em dezembro. De acordo com os bombeiros, o grupo ficou mais de uma hora no local. As pessoas estavam presas e acionaram o corpo de bombeiros por telefone. Mas, por sorte, foi só um susto e ninguém ficou ferido. Quando a cidade termina agora, vem aí o Jornal da Band. Visite nossa página na internet, participe de nossas redes sociais ou ainda pelo Ligue Band. Eu volto amanhã às 10 para as 7 da noite, logo após o Brasil Urgente. Ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.